E aí galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Stolen, esse é o meu vídeo pra vocês, isso aqui trazendo mais um vídeo comentado aí pra vocês, estou jogando num TDM aqui na Biolab, vamos ver o que vai rolar, eu tô com as classes mais ou menos do mesmo jeito que eu fiz na primeira gameplay, vamos ver que eu dei uma arrumada, tem umas classes novas aqui, eu só dei uma arrumadinha, vamos ver, eu vou colocar essa aqui, essa bala e o meu telefone já tá tocando, pera aí, eu tô gravando esses bandos de bosta, começou a putaria já, vamos lá, vamos lá, ó, tem o cara ali já, não sei se vai ter, falei, não falei que tinha, ia ter, ó lá, falei que tem, rapaz, aqui é prozinho, aqui eu sei quando os caras vêm e quando os caras não vêm, beleza, peguei o primeiro, fiz o, acho que eu fiz o First Blood, ó, tem ninguém ali, peguei aqui também, caralho, cadê esse povo? Ô, ô, o que que é isso, fi? Ô, qual é que você tem que levar, velho? Ô, pera aí, vi, não, nossa, olha isso, velho, os caras levou uns 300 tiros, velho, e o que eu fico mais chateado com o jogo é, tipo, eu tô de assalte, velho, caralho, mato o cara, tá, peguei um, peguei mais um, eu tô no streak, tô no, tô no, tô no, vou começar um stickzinho aqui pra vocês, peguei mais um, ai, caralho, explodiu, tô morto, ai, tô morto, tô morto, tô morto, tô morto, tô morto, ai, meu Deus, Nossa, eu jurei que eu tava com aquela outra pistolinha, velho, caralho, já comecei a dar pre-fire e essa aqui só tem um tiro, né, aí fica foda Então, enfim, vamos lá, tô com aquele fast hands, né, que faz você recarregar correndo e troca de arma mais rápido, é um perk muito útil, principalmente pra, ai, nossa, velho, é, é um perk, como eu diria, é um perk muito útil pra você, tipo, não precisar parar pra recarregar, tá ligado, você, ai, caramba, velho, não é possível? Tem mais um, velho? Não, peraí, volta aqui, vem cá, não precisa que tenha mais um, vou carregar aqui, que eu tô precisando, enfim, tem um cara ali, o que eu fui atirar, o que eu fui atirar, meu Deus, ai, meu Deus, eu tô morto, tô morto, agora eu tô morto, agora eu tô muito morto Nossa, batei, ai, caralho, vem cá, vem cá, volta aqui, volta aqui, velho, volta aqui, viado, meu Deus, ah, não, o que que foi isso, Stony, caralho, volta aqui, filho da puta, filho da mãe, velho, ele foi pro amiguinho dele, que viado Ó, ó, uma pesada, uma pesada e um tiro, um tiro e uma pesada, beleza, já damos uma voadeira aqui, num brodo aqui, volta aqui, velho, volta a cara, viado, vai ter um cara aqui, com certeza Subir aqui, deixa eu ter uma ideia de como está aqui a parada, o respawn dos caras tá ali, eu acabei de ver, viu um brodo, opa, que isso, tem alguém atirando aqui, maluco Maluco, eu ainda tô muito perdido, né, juro, juro pra vocês, eu tô aqui de jogo há muito tempo, só que eu tô muito perdido ainda, velho, sinceramente Ó, peguei, ó, vai vir daqui, se for vir, é pra vir daqui, não tem outro lugar Vem aqui Ó, do jeito não veio ninguém Ó, tem um ali em cima, pegaram, 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 deram uma arrumadinha, ai, caralho, carrega Matei, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém Beleza, ó, o brother nasceu ali, matei mais um, que, ai, caralho, peguei mais um, um, tô indo bem, tô indo bem, ó Já foi, já foi, já tô com o streak mais ou menos bonzinho, daqui a pouco eu vou pegar meu UAV, meu IMP Deixa eu sair daqui, né, a parada tá louca Ai, caralho, ai, caralho, matei, 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 corre, 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 peguei, nossa senhora, tá frenético Tá frenético, rapaz, deixa eu sair daqui, ai, meu Deus Ó, nasceu ali, ó, esse UAV que eu coloquei aqui é meio frenético, ele tem um Ele tem uma paradinha pra ver através da parede É, ele é bom, ele é bom Por isso que ele demorou pra pegar pra caralho Ó, tem um cara ali, ó Ó, soltei o UAV Deixou os caras cegos, ó, já tamo com 10 killstreak, ó Já pensou se rola o DNA bombe, eu sei que não vai rolar, né, mas Fazer o que, né, não custa, né, dar aquela Aquela sonhada Ó, tem um cara aqui, ele vai vir aqui Vai ter mais um, vai ter mais um, vai ter mais um Ó, matado Ai, caralho, tem mais um, corre, ai, meu Deus Fudeu Fudeu Ó, tem um cara ali Ah, não vou botar a cara não, você me desculpa Eu sou um TBNRF da vida, eu não sou bobo Sai daqui O cara tá com o Yampi na cara, tem um brother ali, ó Ele tá esperando eu passar, eu sei que Eu sei que você tá me vendo, seu puto Eu não sei onde é que tá respondendo esses caras Deixa eu carregar aqui E... Eu dei uma preguiça de montar o headset aqui, galera Eu tô só falando, pra vocês terem uma noção, eu tô nem escutando o som do jogo Matei um Mais um, pra mais um palista, hein Mais um palista, ai meu Deus Ai meu Deus Sai, já tô com 15 kills 15 kills 15 motherfucking kills Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu sair daqui, deixa eu ver se tem alguém aqui Não, não tem ninguém Provavelmente vai ter alguém aqui Não, não tem não Ó, opa Hum, mata, 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 mata Matei Ai, ai, minhas balas tão acabando, véi Deixa eu pegar o scavenger aqui do cara Obrigado pelo scavenger Ó, deixa eu ver aqui Não tem ninguém aqui não Não tem ninguém aqui não Mata um brother ali Ali em cima Mata um brother ali em cima Peguei mais um UAV Esses UAV delícia Ó, tem um cara ali, ó O que que tá apontando? Ó, tem mais um aqui E tem mais um ali Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Caralho, eu tô muito Ai, ai, vai morrer Vai morrer Com certeza, vai morrer Ai, vai morrer agora Nossa, eu não morri Caralho Caralho, meu Deus Eu tô muito, eu tô muito vivão, véi Eu tô muito vivão ainda Pera aí Deixa eu pensar Falta mais 5 kills Ai meu Deus, corre Corre que não Eu acho que não dá mais pra pegar Mas pra fazer um kill streak de 20 20 20 21 Vamos lá, mais um, mais um Deixa eu fazer a última kill Sai, sai Sai que a última kill é minha, hein Sai que a última kill é minha, hein Seus bandos safados Não, não, não Volta aqui, volta aqui Aqui é minha Viado Sai, sai, sai Ah, não deu Que merda Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado A gameplay foi muito boa E eu acho que essa gameplay Vai sair na quarta-feira A outra saiu na segunda E caralho Eu nunca pensei que jogaria bem Essa partida Porque Mesmo esse mapa Sendo um dos mapas Um dos meus preferidos A B.A.R. é uma arma Que eu não tô muito acostumado a jogar Mas agora eu tô pegando a manha E o negócio tá sendo Maluco de doido Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like mais favorito Pra ajudar na divulgação E também me seguir no Twitter E também no Facebook Dar aquele like no Facebook E se inscrever no canal aí Pra não perder nenhum vídeo E se você não quiser perder nenhum vídeo Mais ainda Baixe a extensão do canal Que tá aqui na descrição Toda vez aqui Que faz com que você não perca vídeos Nem a pau Beleza? Já saiu o vídeo Já saiu lá na extensão Pra vocês Do Chrome E do Mozilla Lá pra vocês Então é isso aí, galera E falou!